1, 2, 1, e... Oi, que? Eu ia falar casal de anões. Meu Deus. Continua. 3, 2, 1, casal de anões! Oi, gente, aqui é o M.C. Muito bem, gente, mais um vídeo bom, galera. Dessa vez eu vim aqui no server todo da M.C. Central pra dar pra vocês mais um Skyward Desafios. E dessa vez eu tô com uma pessoa aqui que nem joga Minecraft praticamente, mas é o Corey. E aí, gente, final, beleza? Corey aqui. Se o YouTube acabasse, o que você estaria fazendo? Atendente McDonald's, boa tarde. Qual seria o seu pedido, senhor? Hang on! Pra quem não conhece o Corey, ele tem um canal de vlogs. Corey Vlogs. Não, ele não tem um canal de gameplay, nem nada. É um canal de gameplay, muito bom, viu? Obrigada. É muito da hora o canal dele, então se inscreva, literalmente. É um canal muito da hora, tipo, eu assisto direto. Então se inscreva lá que é mega, mega, mega da hora. Então, beleza, galera, a gente vai entrar em uma partida. E pra quem não conhece o Skyward Desafios é o seguinte, a gente vai jogar algumas partidas e quem ganhar mais partidas... Na verdade, não ganhar. Quem morrer menos. É, quem morrer por último. Tá bom. Entendeu? Então, é basicamente isso. Aí, se a pessoa perder, ela vai ter que pagar um desafio. Então, beleza, a gente vai entrar em uma partida e a gente já volta. Beleza, galera, entramos em uma partida. E você tá bem, Corey? Tô... É, minha vida tá triste, mas... Ah, tá, você tá falando do jogo. É, eu tô falando dos seus itens. Meu Deus. Esse manjo de Minecraft, pra vocês verem assim. O cara joga uma vez por mês. Por dia. E tá achando que consegue ganhar de mim ainda, é tipo... Ah, não. Ah lá, ah lá, ah lá, já mirou as bolinhas em mim. Sai, sai fora, mano. Sai fora. Calma. Pera. Ó, os caras tão achando que pode vir da minha ira pra tentar me matar. Eles tão de sacanagem, não é possível. Eu vou ficar escondido num buraco até o final da partida, vale? Vale, mas você vai morrer por mim. Vamos ver, então. Nossa. Two years later, ainda tô no buraquinho. Eu tô com medo de ir pra ilha do lado. Um cara aqui tá com uma bolinha de neve. Ah, não. Morreu. Já ganhei uma. Ah, não, velho. Você tá mesmo no buraco da sua ilha? Nossa, o cara quase me acertou uma flecha. Eu vi. Vai, vai, Corey, vamos ver. E é o seguinte, se você ganhar, é dois pontos. Eba. Eba. Erei. Vamos fazer que tem que fazer três? Quem ganhar três primeiro? Tá, vai. Fechou. Fechou. Você não vai ganhar, velho. Tá se culpando ali, mano. Você não vai ganhar, velho. Literalmente, você ganha isso aqui. Você pode... Eu já apago o desafio. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Calma. Tem um maluco mirando em mim. Tá, vamos refletir sobre o jogo. Calma. Vai, repita. Tem um maluco ali, um ali, um ali, um ali. Ou seja, lascou. Olha lá, olha lá. Ou seja, não é hoje, Corey. Assistindo pra você morrer. Nossa, o cara mitou agora. Corey, 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 aqui na sua ilha do lado. Vai, eu vou te ajudar, já que você não tem essa capacidade. Vai. Ah, time vai. Você não vai ganhar. Vai fazer time. Nossa. Eu só tomo um tapa pra ficar esperto. Mano, você vai morrer. Uma hora que você for tretar mesmo com esse cara aqui do meio, você vai morrer. Com certeza. Só se você conseguir roubar ele. Aí. Aí eu não digo mais nada. Aí eu vou rir muito. Cadê? Vamos calcular aqui o que tá acontecendo. Nossa, o Eduardo. Qual cunha? Tem um cara ali. Vai tomar, ah não, você não vai tomar. Calma. Tem um cara ali mirando as flechas e ele é muito vesgo. Bom, já sei que eu não vou pra lá porque senão eu vou tomar flechada. Então vamos esperar acontecer. Aquele cara tá com enderpeel, ele tá pronto pra... Ai, Giovanna. Ai, Giovanna. Olha os caras tretando. Aí quando pegar o restinho, você não tem enderpeel, né? Não. Olha lá, caiu. Ah, morreu. E ainda deixou as maçãs aqui pro outro. Só sobrou eu e ele, é isso? É. Não, é. É. Você não vai ganhar, velho. Para de sonhar, Corey. Ah, é? Já era, já era. Mano, se você ganhar, você leva os três pontos, eu já pago o desafio, juro. Demorou, então. Você não vai ganhar. É impossível. Eu vou ficar quieta porque se eu falar alguma coisa eu vou dar dica. Eu sei que você ia falar que ele tá ali. Ah, ele vai comer maçã, velho. Não aguenta um véão. É lógico, velho. Olha os seus itens. Ah, porra. Para, Corey, velho. Calma, mano. O cara tem flechas. Eu acho que eu sou retardado. Vai saber, né? Tem um zitinho aqui no chão. Tá quieto. Ah, quero ver. Não, duvido. Nossa, mano. Impossível. O que eu falei? Já toma essa flechada. Quase. Não dá, né? Tamanho de pular. Não tem como. Não tem como ainda? Tá, calma. Vai, Corey. Estamos torcendo por esse cara aqui. Colocar inimigo pra você. Sim. Estou torcendo pro Cool Squirtle. O cara tá fazendo todas as proteções possíveis, velho. Que lixo você. Não, Fih. Se você perder, você vai ter que pagar o desafio. Ah, não sei. Pode falar trouxa. O que? Pode falar trouxa. Pode, pode falar trouxa. Eu falei pra ele, galera, que não pode falar palavrão nos vídeos, porque palavrão é feio. E... E aí que foi eu? Caraca. Calma, calma. Cool Squirtle. Vai, Cool Squirtle. Só uma, só uma, só uma. Ah, mentira! Ah, mentira! Ah, mentira! Cê tá de sua... Não, velho, não é possível. Não, não é... Mano, mano, cê tá muito de ar aqui, velho. Cê tá de sacanagem. Caraca, cara, eu ferro muito agora. Ah, vamos ver qual que é o desafio. Vamos pensar. Não, não, não. A gente ganhou dois pontos. Cê falou que... Ah, não, não. Tava gravado. Não vale. Vai ter que fazer um desafio logo de cara. Não, é logo de cara? Não vai ter nem 15 segundos o vídeo. Aí vai. Vai, a gente já faz outra rodada, então. Então vamos fazer outra rodada. Ele tá com dois pontos, galera. E, assim, a gente tem que descontar um ponto dele, porque ele tava de hack. Então eu já fiz dois. Ah, tá assim. Não, 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 não. Ó. Tá bom. Ele tá com três pontos, então vamos fazer melhor de... Não. Fazer que chegue cinco primeiro. A gente vai ter que pagar esse desafio. Mas vamos mais uma rodada. E se você perder, você paga outro desafio. E se eu perder, eu pago um. Aí a gente fica aqui. Beleza. Beleza. Nossa. Tranquilo. Quando fica muito bonito, só segura. Vamos, vamos. Então é essa partida que define se eu vou ganhar. Ou se vai empatar. Pera. Tá, beleza. Beleza, galera. Entrou aqui no mapa Ankhno World. E o Corey já tá com três pontos, velho. Então eu vou ter que ganhar isso daqui. Pra poder fazer eu pagar um desafio. E você vai perder. Não tem nada. Calma, calma. Ainda bem que os meus vídeos não eram tão ruins. Ah, mano. Eu nasci muito longe daí. Puta, e tem um time ali. Ah, já lascou. Já lascou, já lascou. Caraca, meu Deus, mano. Eu tô com medo. Eu não posso fazer caquinha. Também não. Eu não posso pagar dois desafios. Você não tá entendendo. Eu vou rir muito. Eu vou chorar. Vamos ser mais esperto. Ah, cadê o moleque, velho? Ó, um maluco cheio de bola de neve. Rapaz. O maluco tá fabricando ali. Será que... Não. O cara sumiu da ilha dele. Não, tá na minha, tá ótimo. Fazer uma tática pra poder ir pro meio. Porque eu não tenho enderpeel. Você é VIP, sem usar hack ainda. Ai, ai, ai. Calma. Beleza, tranquilo. Aí, o cara me deu uma fechada, filho da mãe. Calma. Mano, você não pode ganhar. Você não tá entendendo isso. Eu posso e eu vou. Ah, vai. Vamos ver, então. Você tá com muita expectativa. Ah, esse a gente tem no meio. Pelo amor de Deus. Tá no meio já? Não. Aff. Sem graça. Caralho, eu tô, tipo, muito longe do meio. Calma, beleza. Essa daqui eu ganho, velho. Essa daqui eu ganho, Corey. Você tá full, Dima? Não. 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 Marcelo. Deve tá assim. Cadê o moleque, velho? Cadê os moleques? Calma. Cadê todo mundo, galerinha? Pode ir pra cá. Eu deixo. O que eu precisava? Vem, gente. Pode ir. Ah, nem tem. Tem um tal de lixo aqui fora. Ah, você não vai ficar rodando. Você não tá aqui fora? Você não vai ficar rodando, né? Pera. Calma, calma, calma. Não, não. Você não vai fazer isso. Você tá realmente... Não, 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 não. Eu vou fazer time, mas eu vou fazer time. Ah, a bebida é muito lixo. Morri. Ah, não, Corey. Morreu, 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 morreu. Ah, não. Mas pelo menos eu ganhei. Ganhei um ponto, velho. Um ponto. Um ponto. Calma, 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 Corey. Essa você ganhou. Eu preciso empatar, velho. Calma, galera. A gente vai pra próxima partida e vamos ver. Já dá 3x1 pro Corey. Eu tenho que empatar. Se eu conseguir empatar, ele também vai pagar o desafio. Se ele conseguir ganhar, fazer só mais um ponto. Eu vou ter que pagar 2. Então, vamos lá. Vamos lá. Beleza, galera. Entramos aqui na terceira partida. E... Nossa, mano. Olha esses itens, Corey. Sério. Você tá burlando as regras. Por quê? Porque você tá fazendo complô com o mapa e com os meus itens. Claro. Ah, não. Cara. Puta, é logo... Ah, não. Não, você não tá com as fundivas, né, velho? Ah, não. Para, velho. Corey tá... Corey tá de hacks. Ah, não. Olha isso. Eu vi. Você tá vendo isso? Vi, vi. Caraca. Que hack, mano. Olha isso, velho. Nossa. Ele tá com aquele hack lá que você pode escalar a parede, tá ligado? Vamos matar ele na fechada, então. Não quero nem saber. Só não mata eu, velho. Eu tô olhando. Vamos fazer time pra matar esse cara? Vai, olha lá. Ah, não. Ele ainda tá de time. Sério. Time hack, velho. Ah, time e hack é tipo... Junta na ilha aí, Bibi. Vamos fazer time. Fica olhando se o cara tá vindo pra cá. Não, não tá de time, não. Olha lá. Vocês tão tretando? Não, mas esse cara é muito hack, mano. Olha isso. Mas vamos tentar matar ele junto. Vai, vai. Calma. Nossa, o cara é muito hack, velho. Vai, vem pra mim aí, Bibi. Vamos junto. Calma. Cadê? 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 Ah, vai, vai. Eu fico olhando. Calma, calma, calma. Ah, eu não tenho mais flash pra atacar no carro. Eu só tenho um arco. Eu não vou ver. Calma. É, eu também só tenho um arco. Posso utilizar? Pega uma ação aqui. Não, eu não posso pegar nenhum item seu. Porque senão... Ah. Senão eu já sei. Vai chorar, vai chorar, vai. Vou lá pro meio. Ah, sério isso? Sério. Pô. Você não me deu uma... Ah, não. O hack juntou aqui no meio, velho. Ah, pelo amor de Deus. Ah, não. Perdeu. Ah, não. Você tá de sacanagem com a minha cara. Você tá de sacanagem. Não, eu duvido. Você mata... Ó, se você morrer pra esse cara, você me dá a mesma chance. Tá, vai. Ah, vai se ferrar. Não dá. Não dá, velho. Eu consigo perder pra um cara que joga uma vez por mês Minecraft. Não, galera. Eu vou me aposentar. Eu juro, mano. Não tem como... Ah, vai se ferrar, cara. Se eu matar esse cara aqui, você vai ter que me dar muita coisa, velho. O cara tá com poção. Espada de Dima. Ah, não, velho. Ah, não, mano. Pelo amor de Deus. Figura. Ganhei. Não. Ah, não. Mano, Cláudio. Na moral, você tá fazendo uma cumba, velho. Não é possível. Com o coração. Eu te juro, matei o cara, velho. Eu vou ter que pagar dois desafios, mano. Ah, você tá de se calar, gente. Mas, beleza, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like. Oi. Falta os desafios. Vamos lá. Não, os desafios é em outro vídeo. Tá. Não. Não, é porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Não vai. Pode ser. Então, beleza, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Se inscreve no canal do Corey, que é muito da hora e que vai estar na descrição. Um beijão pra vocês e logo, logo saem os vídeos pagando desafio. É isso aí. Um beijão pra vocês e... Valeu!